Quem cuida e faz, merece continuar. Emanuel Prefeito 15 Tem várias formas da gente ver a mudança acontecendo em Cuiabá. A mudança está nas ruas, nas praças, nas casas, nas estações de ônibus, nas grandes obras que projetam a cidade para um futuro cada vez melhor. Mas a mudança mais importante que acontece em Cuiabá é a mudança de prioridade. É a decisão firme de cuidar de quem antes era esquecido. E a educação simboliza bem essa mudança. A nota de Cuiabá no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, superou a meta projetada pelo Ministério da Educação. É o resultado da humanização. Todo mundo é vestido igual, uniforme, o caderno, o estojo, né? Vai do lápis ao pequeno pontador. Meu peito aberto enfrentou a tempestade Olhou pra dentro, ele é pai e ele é irmão Tudo bom? Tudo bom? Ninguém mais nega, seu trabalho é de verdade Você tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos. Davi, 3 anos, e o João Pedro, de 7. As crianças ficam empolgadas de ir pra escola. O mais velho, se deixar, ele fica com o tênis o dia inteiro pra entrar e pra cá, dentro de casa. É a paixão deles. Vão ou vão pra casa da tia, algum lugar já pega mochila. Mas esse é mochila da escola, não. Enquanto eu for prefeito, o kit uniforme escolar, o kit material escolar, jamais vai faltar. Todo prefeito responsável que enfrentou a pandemia com seriedade, como nós fizemos aqui em Cuiabá, era necessário suspender e manter suspensas ainda as atividades escolares. Mas sabe qual foi o meu maior drama? A rede pública de ensino de Cuiabá tem cerca de 54 mil alunos, 18 mil crianças. As únicas 3, 4, 5 alimentações diárias que ela tem, ela só tem nas unidades da educação do município de Cuiabá. Eu falei, o que vai ser dessas crianças? Aí que nós criamos o kit cesta básica pra alimentar não só as crianças, mas alimentar toda a família enquanto durar a pandemia. E é um alívio. A pandemia exige isso, né? Solidariedade. Foi um prazer enorme te conhecer. Se fosse possível, eu queria conhecer cada lar, cada casa da família Cuiabá e ter a oportunidade de ter esse bate-papo que nós tivemos pra saber. E aí, gente? Os serviços da prefeitura estão chegando aí? Vem Davi. Ah, o Davi vem aí. Os serviços da prefeitura estão chegando com qualidade, com humanização. Vocês estão satisfeitos? E eu espero que possa continuar essa sensibilidade, esse acolhimento que o senhor tem, né? O senhor já tem experiência, já sabe como lidar com o povo cuiabano. Muito obrigado, minha querida. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Tamo juntos. Tamo junto. A nova pesquisa do Instituto Olhar Dados confirma que Emmanuel está em primeiro lugar para prefeito de Cuiabá e bem à frente dos demais concorrentes. Ele vence a disputa em todos os cenários. A pesquisa só reforça o sentimento das ruas. A população quer continuar avançando com Emmanuel. Quem mostra o trabalho merece continuar.